Olá galera, estamos aqui de novo Mais um gameplay do Ice Age Adventures Então vamos lá Recolher as frutinhas Aqui Hum, as frutinhas O mais difícil é ganhar essas frutinhas Aqui Exige muito tempo E eu não tenho tempo pra ficar Sempre jogando, jogando, jogando As vezes quando você vai em cenário novo Você precisa muito delas pra Pra explorar o caminho Bom, aqui se eu quiser eu posso expandir Se eu quiser não, tem 28 mil conchas Se eu só tenho 4 mil Vamos ver aqui os objetivos Obtenha os 4 urs polares para completar a família Já completei 3 e 4 Obtenha todos os 4 castores Para completar a família Deixa eu ver se eu consigo pegar os castores Deixa eu ver aqui se o caminho já está aberto Aqui a gente pode pegar algumas coisas Algumas conchas Aí ele deu fruta Bom também Agora que eu tenho que esperar 26 minutos Para eu poder Girar essa roleta Aqui de novo Vamos dizer assim Cadê o castor? Cadê o castor? Aqui Vamos ver se eu consigo pegar o castor Agora Tem que passar uma fasezinha aqui Pra eu poder Resgatar ele Aqui Como eu estou usando o Windows Para jogar Creio que esse jogo Tenha para outros Para outros sistemas Como o Android Também Imagino eu Aí acho que Com o Touch É um pouco mais fácil Ou não Sei lá Nossa Lembrando que se eu Falhar aqui Tem que esperar um tempo de novo Até o Até eu tentar novamente Bom não vou pegar as frutinhas Porque é muito arriscado Eu não quero morrer aqui Porque depois Caso eu venha morrer Aqui Depois eu tenho que começar de novo Mas Não posso começar imediatamente Tem que esperar um tempo Primeiro Para poder Para poder começar Olha que filha Caramba Agora Tem que esperar Três minutos Para tentar de novo Que coisa Vamos ver O que tem aqui Bom eu tenho que achar Duas conchas Para poder abrir Aqui tem que limpar Também o caminho Mas não acredito Bem no finalzinho Eu deixei Ó tem um urso aqui Deixa eu ver se eu consigo Liberar o caminho Aqui para pegar esse urso Mas não vai dar Só tem Mil e seiscentas frutas Bom vamos tentar Cadê 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 Eu acho que vai dar Bom aqui Bom aqui O esquema Você tem que Fazer esse coraçãozinho Chegar aqui embaixo 15 movimentos restantes Tem que conseguir os corações Em 15 movimentos agora Tchau 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 Tchau, tchau. É isso aí, tarefa cumprida. Vamos ver o que mais tem aqui agora, vamos recolher aqui o prêmio. Tchau, tchau. Vou pegar aqui uma tochinha. Peguei aqui uma corda, um cipó. Opa, acabou a surtinha. Essas frutinhas são um problema. Por causa dela eu não consigo limpar o caminho. Olha só. Vamos por aqui, acho que não tem mais nada. Não tem mais nada que dê pra fazer agora. Deixa eu voltar pra casa pra ver se tem alguma coisa lá. Mais umas frutinhas aqui. Destruir as arvorezinhas, ver se ganha mais alguma coisa. Derrote inimigos nas ilhas, 1d4. Bom, aqui eu vou precisar de 28 mil conchas. Como ali eu só tenho espaço para 8 mil, deixa eu ver se eu consigo aumentar ela aqui. Então vamos lá pro nível 4 e vai pra 16 mil. Isso vai demorar 3 horas. Isso então. Como não tem mais nada pra fazer aqui, eu vou ficando por aqui. E vamos ver se o próximo eu consigo gravar aqui pra vocês. Até mais e até o próximo vídeo.